Como que surgiu a ideia da SBPA Simulators, entrar nesse segmento? Vocês são uma empresa que tem pouco mais de 3 anos de vida, vocês estão incubadas na Unicino. Como que surgiu a ideia e como é que é o mercado para vocês? A ideia surgiu através da necessidade de o Brasil adquirir esses equipamentos. Então, só existiam equipamentos americanos no Brasil, principalmente americanos e alguns europeus. E esses equipamentos tinham alto custo para a aquisição dessas escolas de aviação, faculdades de ciências aeronáuticas, aeroclubes. O problema de manutenção, suporte em geral e adequação do tipo de oranave, voo utilizado. Enfim, todo suporte em geral desses equipamentos, além do alto custo de aquisição. Então, eu trabalhava com esse tipo de equipamento. Comecei a dar manutenção para esses equipamentos, os equipamentos importados. E, pelo bom motivo, começaram os questionamentos. Por que não se faz esse equipamento no Brasil? Então, daí surgiu a ideia de construir esses equipamentos. Nós construímos o primeiro equipamento. Colocamos numa escola no Rio de Janeiro. Esse equipamento foi homologado pela ANAC. Todos eles têm que ser homologados pela ANAC. Depois disso, então, abriu-se as portas para a fabricação desses equipamentos no Brasil. E, a partir daí, nós começamos a desenvolver, primeiramente, o simulador de avião. Onde nós temos 35 deles instalados no Brasil, nos mais variados estados. E, agora, saído do forno, recentemente, o simulador de helicóptero. É, a gente fala assim, são três anos, você conseguiu expandir, mas você é uma startup. Você é uma empresa brasileira. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para fazer o seu negócio andar? Primeiramente, como eu venho da área técnica e imagino que a maioria dos empreendimentos de startups nasçam de ideias de áreas técnicas, não no sentido das ciências exatas, mas em qualquer, tem-se uma técnica para desenvolver um produto. É a parte administrativa. A parte administrativa, porque, junto disso, tem toda a burocracia do Brasil, que é bem complicado para uma empresa iniciante. Imaginem que empresas de maior porte têm setores responsáveis, onde tem contabilidade, administração, enfim, todas as tarefas que dão suporte à empresa. Mas startup, geralmente, não tem esse setor. E isso pode fazer com que a empresa tenha um voo bem curto. Mas, falando em voo curto, você ainda está incubado na Unicinos. Você planeja sair dessa incubadora? Como é ser uma... Porque, por exemplo, o Brasil, o governo está lançando agora o programa Startup Brasil para tentar aumentar, para criar aceleradoras. Como é que você vê esse processo? Como é sair de uma empresa incubada e ganhar asas no mercado? Como é que vocês estão vendo o negócio de vocês? Hoje em dia, eu vejo que, na maioria dos projetos de alta tecnologia, como a tecnologia agregada, dificilmente o sucesso virá mais devagar, se é que ele virá, por uma empresa, se ele não estiver dentro de um local que tenha apoio para a tecnologia. Nosso caso foi uma incubadora tecnológica e eu aconselho veementemente todos os empreendedores que quiserem abrir negócios tecnológicos e procurarem as incubadoras tecnológicas. Porque lá tem uma sinergia muito grande, lá tem apoio imenso em todas as áreas que podem estruturar empresas, assessorias de negócio, contabilidade, enfim, complementações, para que o seu negócio dê certo, que esses negócios evoluam. E, no nosso caso, nós podemos ficar dentro do nosso parque, após a incubação, como empresa graduada. E isso é o que nós desejamos, porque toda a história da empresa está aliada ao que o parque também nos disponibilizou. Então, eu imagino que esse seja o melhor caminho para uma empresa tecnológica. É possível fazer tecnologia nacional? É possível sim. É possível sim, desde que procurem-se os meios para isso. As agências certas. Nosso caso, desde o início, teve apoio do SEBRAE. Nós procuramos e tivemos apoio do SEBRAE, apoio das incubadoras tecnológicas. Então, esse é o caminho. Eu acho um caminho, eu acredito ser um caminho bem espinhoso, uma empresa de base tecnológica não estar apoiada por as entidades, como o SEBRAE ou incubadoras tecnológicas, para desenvolver o seu trabalho. Para quem tem hoje, está com uma boa ideia, está tentando, mas não está conseguindo abrir a porta, qual é o conselho que você dá? Desistir do negócio, seguir em frente, como é que você vê? Com certeza, seguir em frente. Eu imagino, eu vejo que o Brasil precisa de inúmeros produtos e serviços com bastante valor agregado, produtos e serviços que deem melhor qualidade de vida para o povo brasileiro, para as pessoas. E falta um pouco de tudo isso no Brasil. Então, é o momento de se começar a colocar esses produtos e serviços nos mercados. Mas aconselho veementemente a empresa procurar ter, desde o seu início, uma excelente administração. Tecnicamente, a probabilidade é alta de a empresa seguir o seu próprio caminho, porque geralmente vem de uma ideia tecnológica, a pessoa tem que dominar uma tecnologia para começar o seu trabalho. Onde a diferença é grande é na parte de administração, marketing, todo o apoio, a parte contábil, que faz com que somente a base técnica não se sustente. Então, aconselho veementemente a começar a empresa, procurar a SEBRAE, procurar um parque tecnológico, procurar a FINEP. Então, inúmeros órgãos existem, tem até apoio, tem bastante apoio financeiro. Mas como fugir da burocracia? Porque a gente sabe que muitos desses órgãos têm uma burocracia. Fugir é impossível, mas tem que ter uma boa assessoria. Porque uma boa assessoria faz com que tu vá direto e o caminho seja mais curto. Fugir, porque nós estamos nesse ambiente, a menos que comece uma flexibilização, mas são coisas que demoram um pouco de tempo. Acredito que é ter assessoria com as pessoas, com os órgãos que consigam te dar o suporte necessário. que o caminho é muito mais curto e o caminho é eficiente. E uma startup não pode desperdiçar muito menos tempo e muito menos investimento para o seu negócio decolar.